Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! E aí, tudo maravilha, tudo bem com vocês, tudo bem, tudo beleza? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira 25 e sexta-feira 26 de fevereiro de 2021, vamos aos nossos férios. Bolsonaro abandona a coletiva ao ser questionado sobre a versão da STJ que beneficia Flávio. Bolsonaro segue reprovado por 42% da população, aponta o tecido. Bolsonaro vai à Câmara para entregar projetos de privatização dos Correios. Brasil chega a 250 mil mortes por chorão na barra. INSS Por determinação da STF, tempo de auxílio-doença passará a contar como carência para a aposentadoria por idade. Governador em exercício Brasil, anuncia que Rio não vai comprar vacinas contra Covid-19. Estado do Rio vai receber 314 mil doses de vacina contra Covid-19. Vacinação de idosos no Rio vai ser retomada nesta quinta-feira, diz Guilho Paz. Kim Kataguiri vai entrar com mandado de segurança para abarrar PEC da imunidade. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, após acertar a venda de canu, Botafogo volta atrás e recusa a oferta do São Paulo. Fred elogia Roger Machado e projeta Fluminense na fase de Grupo da Libertadores, Chardy de Ouro. Médico diz que Tiger Woods teve fatores expostos, está consciente após se iludir. De saída, Wellington Silva aguarda a aval de grande japonês para deixar o Fluminense. Ronaldinho Gaúcho se manifesta após morte da mãe, inspiração de força e alegria. Apto para encarar o São Paulo, Rodrigo Caio exalta a torcida do Flamengo, energia maravilhosa. Vanderlei Luxemburgo deixa o comando do Vasco ao fim do Brasiliano. Pai dos goleiros Alisson e Muriel morrem após desaparecer em barragem. Na coluna, Gaza. Se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé? João Luiz Alcinto líder no BB21. Treta no BB21, Caio Gilberto bate em boca, Equinho fica tenso na casa. Paulo Tomás, abre queixa time contra... Adéus, desculpa. São Rampo. Paulo Tomás, abre queixa time contra o Adéus. Após rejeição recorde de Calcum K, artistas pedem mais amor fora do jogo. Calcum K bate recorde inacreditável de rejeição e é eliminada com 99,17% dos votos. Na coluna do Whatsapp, multa para quem não usar máscara dentro do carro. Se é a verdade. E ainda. Foto mostra uma mão de um radiologista destruída por raio-x. Se é a verdade. E ainda. Amatel lançou a Barbie a bordo para incentivar as meninas a votar bebês. E aí, na coluna... Destaque bizarro, americano simula o próprio sequestro para malhar. E a última do JTA, uma piadinha para levantar o seu astral. Não, André Menino começa agora. A manco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo a manco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega auxílio e um gol. Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em amanco. Amanco, amanco. Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O seu Big voltou, voltou. Novinho em folha, agora é muito mais qualidade. O novo Big é Big, é Big. Tá mais bacana, comprar com a gente é só felicidade. O novo Big é barato, barato. Você só ganha. Vem pra economia de verdade. Então se ligue. Comprar no Big é bem melhor de fato. O novo Big, bom. Big, barato. O novo Big. Paris, 1902. São criadas as pastilhas Valda. Em 1914, era um sucesso em todo o mundo e chegavam ao Brasil. Superaram duas guerras e as pastilhas Valda não pararam de evoluir. Hoje, pastilhas Valda está presente em vários países. São várias opções com timol, eucaliptol, própolis e gengibre e vitamina C. Pastilhas Valda é alívio imediato na dor de garganta e na tosse. Pastilhas Valda. Saúde pra toda a família. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo ConecteSus ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida a maravilha. Gente que faz parte da família, é gente como a gente que se entende e que se ama. Isso minha gente é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der e o que vier. A gente está sempre por perto, de peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Seu vida faz a nossa vida. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Tô com o Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim, lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Tchau. O presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, abandonou a entrevista coletiva, em que esteve presente no Acre ao ser questionado, sobre a decisão da STJ de quebra de sigos bancários do seu filho e senador Flávio Bolsonaro do PSL do Rio. A decisão da quinta turma da STJ, que beneficia Flávio Bolsonaro, se refere a noção da quebra de seus sigos bancários e fiscais, no caso em que respondia pelos supostos desvios de recursos parlamentares, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Ele respondeu assim, ao ser questionado por um repórter, ele respondeu mais ou menos assim. Acabou a entrevista, acabou a entrevista. É mais ou menos assim. Bolsonaro segue reprovado por 42% da população, aponta a pesquisa. Entrevistados se dividiram a respeito da troca da presidência do Petrobras. Pesquisa de opinião feita pela XPI e PESP, divulgada nesta quarta-feira de 24, indica que o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, mantém vinte de aprovação, 31%, e rejeição, 42%. O levantamento mostrou que 42% das pessoas consideram a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima, para 31%, ótimo ou bom. Em relação a última pesquisa divulgada no dia 4 de fevereiro, houve um aumento dentro da margem de erro entre os entrevistados que aprovam o chefe executivo de 30% para 31% e a estabilidade na rejeição. Confio os resultados. 42%, péssimo ou ruim, 31%, ótimo ou bom, 24%, regular. E, aliás, 3% não sabem ou não responderam. Além da avaliação geral, os entrevistados foram inquestionados sobre a troca de comando da Petrobras, anunciada na última sexta-feira, dia 19, que causou temor na bolsa financeira, fazendo com que a estatal perdesse mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado. 70% dos entrevistados disseram ficar sabendo sobre a troca na presidência da empresa e, entre eles, não houve consenso em relação à troca de comando. 40% consideraram que Bolsonaro errou ao desligar o presidente Castelo Branco, mas, para 38%, ele acertou ao indicar o general Joaquim Silva e Luna ao cargo, e 23% não souberam responder. Houve, também, questionamento acerca da volta do auxílio emergencial, vezes, criado pelo governo federal para mitigar os impactos econômicos da Panda e Mia, em abril do ano passado, e que perdurou até dezembro. Cerca de 68 milhões de pessoas foram beneficiadas, e 294 bilhões de reais foram gastos. 69% dos entrevistados acreditam que o governo deveria retomar o auxílio por um valor entre 200 e 300 reais por mais alguns meses, enquanto 22% das pessoas acham que o benefício não devia voltar, e 10% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 23 de fevereiro, com 800 pessoas de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Bolsonaro vai à Câmara para entregar projetos de privatização dos Correios. A proposta aborda três possibilidades, vender a empresa inteira, fatiá-la por tipo de serviço ou dividi-la por regiões. Em mais uma investida para demonstrar que a agenda liberal patrocinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, continua de pé, o presidente Jair Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados para entregar pessoalmente o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. Isso vai permitir que a iniciativa privada assuma operações, hoje tocadas pela estatal. A proposta estava no Planalto desde outubro do ano passado, quando foi entregue em mãos pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. A estatal está na meia do governo desde agosto de 2019, quando foi incluída na carteira do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, em entrevista ao Estadão Broadcast. No fim do ano passado, a secretaria do PPI, Marta Seilier, afirmou que em qualquer alternativa de desestatização adotada pelo governo, não haverá desatendimento de cidades. Segundo ela, 95% da população tem acesso aos serviços dos Correios. Há três propostas possíveis para a privatização dos Correios. Vender a empresa inteira, fatiar-a por tipo de serviço ou dividi-la por regiões. O modelo não está no projeto e depende disso. O secretário especial de desestatização do investimento do mercado do Ministério da Economia, Diogo Macórdio, também reforçou que a universalização dos serviços será mantida. Com ganho de eficiência, os Correios poderão se tornar um grande metodo logístico e de oferta de serviços na América Latina, afirmou o secretário. Como mostrou o Estadão Broadcast, o governo pretende abrir um cardápio de opções para atrapalhar com a desestatização dos Correios. Só após a conclusão dos estudos tocados paralelamente, é que se fará a recomendação do modelo. O que o Executivo espera é que, com o projeto de lei, haja segurança jurídica para encaminhar a desestatização. O projeto de lei foi arquitetado depois de o governo descartar a ideia de enviar uma proposta de emenda constitucional ao PEC sobre o tema, ferramenta que exige qual é o maior para aprovação e é dado como certo em discussões passadas. A avaliação aqui é de que o artigo da Constituição, segundo o qual compete à União manter o serviço postal, não obriga a prestação de errada pelo poder público. Por isso, um dos objetivos do projeto é regulamentar esses trechos da Constituição e, assim, permitir que a iniciativa privada assuma as atividades hoje operadas pelos Correios. O Brasil chega a 250 mil mortos por chorar na base. Os números divulgados pelo Ministério apontam que foram contabilizados, nas últimas 24 horas, 66.588 novos casos de covil de 19 no país. O Brasil registrou 1.428 mortos em decorrência do novo chorar na base, nas últimas 24 horas. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o total de óbitos chega a 249.957 no país. Porém, o consórcio de veículos de imprensa afirma que o país ultrapassou nesta quarta-feira a marca de 250 mil mortos causados pela Covid-19. Ainda segundo o consórcio, foram 250.036 mortos desde o início da Panda e Miriam. A contagem realizada pela imprensa é um pouco mais elevada do que os números divulgados pelo Conselho Nacional da Secretaria de Saúde, CONAS. Isso ocorre porque, durante alguns meses de 2020, houve um represamento de dados que motivou a contagem individual pelos veículos de comunicação. Os números divulgados pelo Ministério apontam que foram contabilizados, nas últimas 24 horas, 600, ou melhor, foram contabilizados nas últimas 24 horas 66.588 novos casos de Covid-19 no país, elevando o total de casos a 10.324.463. Cerca de um ano após a confirmação do primeiro caso da Covid-19 no Brasil, o país vive o pior momento da Panda e Miriam até agora, registrando também nesta quarta-feira a média móvel de mortes mais altas da história, com 1.124 vidas perdidas por dia. INSS Por determinação do STF, tempo de auxílio-doença passa a contar como carência para a aposentadoria por idade. Para ser validado, porém, é necessário que o tempo de afastamento seja intercalado com o tempo de atividade e contribuição. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal, STF, confirmou a constitucionalidade da contagem para a fingência do tempo em que o segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, recebeu auxílio-doença. Porém, a decisão é válida para casos em que o período de afastamento é intercalado com o período de contribuição. Na prática, a decisão do STF vai beneficiar aqueles que recorreram à Justiça para incluir o tempo de auxílio-doença nos 15 anos mínimos de contribuição para o Instituto, nos casos de aposentadoria por idade, antes ou depois da reforma da Previdência. Pois é, no caso que uma segurada tenha 15 anos de contribuição, suponhamos que nesses 15 ela ficou afastada por 3 anos em auxílio-doença. Esse tempo não contava para que ela se aposentasse por idade para a carência. Então, a decisão define que esse período de auxílio-doença também vai contar como carência. Logo, ao invés dela ter 12 anos de contribuição, como o INSS está entendendo, ela passará a ter os 15 minutos. que exemplificou o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário IBDP, Adriane Bramante. Deve ser aos 15 anos, não sei, mas enfim. No entanto, a decisão não é válida para todos os casos, apenas para os de período intercalado. Quando beneficiar o estado de auxílio, ele precisa voltar a contribuir. Esse período de afastamento precisa estar intercalado com o período de contribuição para se encontrar como carência. Aqui acertou a advogada. Anteriormente, o INSS não considerava os anos de afastamento por incapacidade temporária, antes que chamada de auxílio-doença, como carência para aposentadoria. Na região sul, a determinação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4. Em tese, quando o segurado ficava afastado em auxílio-doença, não tem contribuição, porque nesse período ele recebe benefício, ao invés de pagar a contribuição. A carência é o número mínimo de contribuições. Então, o que o STF decidiu é algo que já estava pacificado no sul, nos estados da região. Isso já é aplicado há anos, finalizou Bramante. Em sua manifestação, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, relator, observou que a decisão da Turma Recursal está de acordo com a jurisprudência do STF. Ele lembrou que a Corte reconheceu que devem ser computados por afim de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído da auxílio-doença, desde que intercalados com a atividade laborativa. Esse entendimento vem sendo aplicado também aos casos semelhantes em relação à auxílio-doença. O governo do exercício anuncia que Rio não vai comprar vacinas contra a Covid-19. Cláudio Castro explicou que o plano de imunização nacional, apresentado pelo Ministério da Saúde, vai suprir as demandas do Estado. O governo do exercício, Cláudio Castro, do PSC, anunciou nesta quarta-feira que o Rio de Janeiro não vai precisar comprar vacinas contra a Covid-19 em um primeiro momento. Em coletiva, Castro explicou que o plano de imunização nacional, feito pelo Ministério da Saúde, vai suprir completamente a demanda do Estado. Enquanto a gente não perceber que esse programa não será cumprido, não tem por que o Estado do Rio comprar. Até porque ele, Rio de Janeiro, vai comprar algo, gastar um dinheiro que já não tem para comprar algo que a União vai comprar, disse. Ele afirmou ainda que o Rio de Janeiro foi um dos estados do país que comprou os insumos mais baratos para a vacinação. Para mim, essa questão da pandemia não é política, é técnica. Tenho batido nessa tecla sempre, que essa questão da vacina é técnica. Tanto que nós compramos os insumos mais baratos para o país. Enquanto discutimos politicamente, a gente foi lá na técnica e compramos R$ 0,60. Acho que nenhum lugar mais conseguiu comprar agulha e se liga por esse valor, mostrando que o Rio está caminhando. Montamos um esquema de logística. Estamos entregando em seis horas as vacinas a todos os municípios. É este o papel do governo do Estado, apontou. Nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que os estados e municípios do país teriam autonomia para comprar os insumos para a vacinação, caso a União descumpra o plano de imunização nacional ou caso as doses sejam insuficientes. Carreta é roubada e duas pessoas morrem após troca de tiros na rodovia Washington Luiz. Segundo a PM, agentes conseguiram realizar um cerco para abordar o veículo e houve troca de tiros. Dois homens morreram na manhã desta quinta-feira após uma carreta, ou melhor, após uma carreta ser roubada na região serrana. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º Batalhão da Polícia Militar conseguiram realizar um cerco na rodovia Washington Luiz em Duque de Caxias, na Baixão da Fluminense, para abordar o veículo roubado. Carreta é roubada e duas pessoas morrem em troca de tiros na Washington Luiz. Hashtag O Dia. Crédito do WhatsApp e Jornal do Dia. Na abordagem policial, o criminoso atirou contra o motorista da carreta, que não resistiu. Houve troca de tiros com policiais. O homem foi baleado e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal informou que uma faixa da esquerda da turista lateral está impreditada. A Polícia Civil foi acionada para realizar a polícia no local. O Estado do Rio vai receber 314 mil doses de vacina contra a Covid-19. Foi entregue 196 mil doses de vacina Oxford-AstraZeneca para o Estado. Ainda não há data prevista para o envio dos ossos da Coronavac. O Estado do Rio de Janeiro tem previsão de receber 314 mil e 800 doses de vacina para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19. Foi determinado que 196 mil doses da AstraZeneca a Oxford e 118,8 mil unidades da Coronatac foram entregues ao Estado Fluminense. Ou fossem entregues ao Estado Fluminense, na verdade. O Ministério da Saúde enviou nesta terça-feira, dia 23, um comunicado informando quantitativo a ser destinado. Na manhã desta quarta, dia 24, as 196 mil doses de vacina Oxford-AstraZeneca foram entregues na Coordenação Geral de Armazenamento, ou seja, a do Estado, em Niterói. Ainda não há data prevista para o envio dos ossos da Coronavac. A Secretaria do Estado de Saúde informou que as 196 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca foram entregues ao uso imediato, pois a segunda dose pode ser aplicada com intervalo de 3 meses. Segundo o MS, haverá tempo hábito para a chegada de mais lojas da vacina e conclusão do esquema vacinal. Em relação ao Coronavac, a recomendação é que a distribuição da Coronavac deve continuar a ser organizada, de modo que a segunda dose seja reservada. Serão 20 mil unidades reservadas para a segunda dose do lote já enviado aos municípios entre os dias 19 e 23 de fevereiro. As 98.800 doses restantes da Coronavac serão entregues em duas etapas, metade para a primeira dose e outra metade para a segunda dose. O intervalo de aplicação das doses deve ser de 21 a 28 dias. Na capital, a vacinação começa nesta quinta. O município do Rio retoma parcialmente a campanha de vacinação, começando no início da aplicação de doses nesta quinta-feira de 25. A aplicação em idosos de 82 anos. A imunização vai ocorrer até sábado e não há previsão para a continuidade da campanha. Com a chegada do novo lote, o calendário seguirá esta ordem. Quinta-feira, 82 anos. Sexta-feira, dia 26, 81 anos. E sábado, dia 27, 80 anos ou mais. A previsão de aplicação da primeira dose de imunizantes para idosos vai até sábado, dia 27. Ainda não há data confirmada para a continuidade da campanha nos dias seguintes. Até o momento, apenas pessoas com 80 anos ou mais serão vacinadas. O prefeito Eduardo Paes ressaltou que um novo calendário será divulgado conforme a chegada de novos lotes. A vacinação de idosos no Rio vai ser retomada nesta quinta-feira, diz Guido Paes. No primeiro dia, as doses serão aplicadas em idosos com 82 anos. Na sexta-feira, em pessoas com 81. E no sábado, com 80 ou mais. Após a chegada de 2 milhões de doses da vacina oxo-astroxênica, nesta terça-feira, dia 23, o município do Rio retoma parcialmente campanha de vacinação, começando no início da aplicação de doses, nesta quinta-feira, dia 25, com aplicação em idosos de 82 anos. A imunização vai ocorrer até sábado e não há previsão para a continuidade da campanha. Especialistas apontam riscos devido à lentidão do processo. Nesta quinta, pessoas com 82 anos serão vacinadas. Na sexta-feira, 26, idosos com 81 anos. Em sábado, 80 ou mais. As informações são anunciadas pelo prefeito Eduardo Paes nas redes sociais. A Secretaria Municipal de Saúde está recebendo novos aportes às vacinas e, com isso, vamos retomar o calendário de vacinação. Na quinta e na sexta-feira, todas as unidades de atenção primária e alguns pontos extras estão aplicando a vacina, além de dois postos no sistema Drive-Thru, na UERJ e no Parque Olímpico. No sábado, além das unidades de saúde, temos novos postos Drive-Thru, diz o Supremendimento de Vigilância de Saúde do município, Márcio Garcia. O Drive-Thru da UERJ e o novo ponto extras da vacinação do Tijuca Tênis Clube funcionarão somente na quinta e na sexta-feira para receber os idosos de 82 e 81 anos. Já as unidades de atenção primária, clínicas à família e centros municipais de saúde, o posto planetário da GAVI e o Drive-Thru do Parque Olímpico na Barra da Tijuca e o também novo ponto de vacinação do Museu da República no Catete, atenderão de quinta a sábado. Os demais postos Drive-Thru, espalhados por diversas regiões da cidade, funcionarão apenas no sábado, nas 8h e manhãs, 3h da tarde. Estes postos estão localizados nos seguintes locais. Cidade Universitária, na Rio do Fundão, CMS Bilisar e Pena, em Campo Grande, CMS Manuel Guilherme da Silveira, em Bangu, Parque Madureira, Polipinca, Língua Distrito da Cilha, em Santa Cruz, Sambódromo, em Santo Cristo e Campos da UFRJ, na Praia Vermelha. Além destes, também terá no estado do Engenhar, no Engenhar de Dentro, das 8h da manhãs, 2h da tarde. Ao tudo, serão 9 pontos de vacinação neste sistema, no sábado. Com a chegada do novo lote, o calendário chegará a esta ordem. Quinta-feira, dia 25, 82 anos. Sexta, 26, 81. E sábado, 27, 80 anos ou mais. Não há previsão de aplicação da primeira dose de munizões para idosos com menos de 80 anos. O prefeito ressaltou que novas datas serão divulgadas conforme a chegada de novos lotes. Onde se ocorre no município do Rio de Janeiro, a imunização acontece nos postos de saúde e clínicas da família, das 8h da manhãs até as 5h da tarde, além dos pontos com sistema drive-thru, das 8h da manhãs, 3h da tarde, exceto no posto do Engenhar, que funcionará até as 2h da tarde. É possível saber a unidade de referência mais próxima da sua localidade, por meio do serviço onde ser atendido, da Secretaria de Minas Postos de Saúde. Os postos drive-thru estão localizados no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio e na oeste, na zona norte. Os demais postos drive-thru, espalhados por diversas regiões da cidade, funcionam apenas o sábado. Parque Olímpico É possível localizar o acesso pela rua projetada, após a zona nesta arena, no sentido linha amarela, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401. Haverá vacinação tanto para quem chega em carros, como para quem chega a pé, por as funcionamentos às 8h da manhãs, 3h da tarde. Campos da UERJ, entrada pelo Portão 7, na Avenida Radial Oeste. Este posto também tem o acesso às 8h da manhãs, 3h da tarde. O atendimento contará com 4 tendas de vacinação, que serão 25 vacinadores ao todo, além dos escribas que auxiliam no cadastro comercial, nas 8 pistas organizadas na área interna do estacionamento do campus no Aracanã da Universidade. Segundo o vice-diretor da Faculdade de Enfermagem, Ricardo Masso, o drive-thru da UERJ já imunizou mais de 9 mil pessoas. Outros locais com pontos de atendimento no Rio, sendo Sambódromo, acesso pelo Sector 1, na lateral da Avenida Presidente Vargas, saída pela apoteose. Zona Norte, Engenho de Dentro, estágio limpo Nilton Santos, conhecido como Engenhão, acesso pelo Portão Sul, na rua Arquias Cordeiro. Ilha do Fundão, cidade universitária da UFRJ, polo de biotecnologia, acesso pela Avenida Carlos Chagas Filho, 791, atrás dos centros de ciências da saúde e do hospital universitário. Madureira, Parque Madureira, acesso pelo Portão 4, no início do viaduto de Rocha Miranda, na Avenida dos Italianos. Zona Oeste, Bangu, Centro Municipal de Saúde, Guilherme da Silveira Filho, entrada pela Avenida Ribeiro Dança, 571. Campo Grande, Centro Municipal de Saúde, Belisar e Pena, acesso pela rua Gutenberg. Santa Cruz, Poliquínica Lincoln de Freitas Filho, acesso pela rua do Cruzeiro. Zona Sul, Praia Vermelha, Campos da UFRJ, acesso pela rua Lauro Müller, 86, saída pela Avenida Venceslau Brás. A documentação necessária para apresentar no local de vacinação é apenas um documento, como comprovação de idade. Também é possível usar o aplicativo ConnectSUS para facilitar a identificação da pessoa na hora da vacinação. É possível baixar o aplicativo por meio das plataformas da Play Store e App Store. Especialistas apontam riscos na campanha. Segundo a pesquisadora em saúde da UFRJ e membro do Comitê de Combate ao Solano da Base, Cristina Barros, a entrega da vacina é uma notícia boa, mas há problemas na estratégia de campanha da vacinação e riscos na entrega dos imunizantes da forma como vem sendo feita. Infelizmente, apesar de ser uma ótima notícia, temos um grande problema. As vacinas, a exemplo do que tem acontecido na Inglaterra e em Israel, serão a nossa solução. Mas apenas se vierem de maneira coordenada com outras ações que dizem diretamente a testagem, monitoramento e restrição de circulação, ressaltou o especialista. Ela também afirmou que o Brasil deveria ter comprado pelo menos 400 milhões de doses, considerando o contingente nacional, e que essa quantidade não foi garantida por fruto de uma inércia do governo federal em realizar as compras no ano anterior, 2020. Para a médica, geriátrica e psiquiatra, Alberta França, a vacinação em todo o Brasil está muito lenta, o que reforça a necessidade de a população manter os protocolos sanitários e os cuidados de higiene de maneira correta. Ela aponta que isso não tem sido feito e reitera que a pandemia não vai acabar até pelo menos 70% da população ser vacinada. Mais do que nunca, é necessário que se compreenda que na falta de vacinas, toda a população precisa manter o controle de distanciamento social, usar álcool em gel, lavagem das mãos e cuidados com a higiene. O caos social que estamos vivendo, em pleno fevereiro de 2021, só está acontecendo porque as orientações de segurança não foram seguidas, dizem. Em Niterói, a vacinação só acontece para quem vai receber a segunda dose. Além do Rio, Niterói e São Gonçalo também suspenderam a vacinação na primeira dose por falta de imunizantes. Por causa do jornal O Dia, sobre quando retomar a aplicação da primeira vacina, a Secretaria de Saúde Niterói, a SMS, informou que aguarda a nova remessa de doses para prosseguir com a imunização à população. As doses da vacina contra o Covid-19 foram esgotadas na última sexta-feira, dia 19, nas polioclínicas da cidade. Na quinta-feira, dia 25, a SMS de Niterói vai iniciar a aplicação da segunda dose da vacina contra o Covid-19 nos profissionais de saúde maiores de 60 anos, que já foram vacinados com a primeira dose nos dias 28 e 29 de janeiro. Para estes, as doses já estavam reservadas. A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura e pelo número 153. Em relação à nova remessa da primeira dose, a SMS de Niterói não confirmou o horário e nem a data de recebimento. São Gonçalo retoma a segunda dose de vacinação nesta quarta. O município de São Gonçalo retomou, nesta quarta-feira de 24, a segunda dose da vacina CoronaVac em 8 pontos de atendimento, 13 desde o sistema Drive-Thru. A imunização será realizada entre os horas das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Até o momento, 10.720 doses estão reservadas. Os locais para a imunização com o sistema Drive-Thru são Clube Mauá no Centro, no Centro de Tratação de Dandestinos em Neves e na Unidade Municipal de Pronto Atendimento, UMPA, de Nova Cidade. Em relação à segunda dose, a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo informou que as doses só serão retiradas após 5 horas da tarde, na coordenação geral de armazenamento, CGA no Barreto e Niterói nesta quarta-feira de 24. A divulgação da quantidade de doses, retomada da vacinação de primeira dose, cronograma em locais de vacinação, só acontecerá nesta quinta-feira de 25. Kim Kataguiri vai entrar com mandado de segurança para barrar PEC da imunidade. Lembrando que você pode acessar as minhas redes sociais no canto esquerdo da tela. No meu Instagram, arroba canal André Amorim, meu Amorim com M de mamãe. No Twitter, arroba canal André, ou melhor, no Twitter, arroba André Luiz Amorim, meu Luiz com S e Amorim com M de mamãe. No Tic Tac, arroba André Luiz Amorim, e e no... e na fanpage do Facebook, André Amorim, Amorim com M de mamãe, traço frase do dia. Tá bom? Kim Kataguiri vai entrar com mandado de segurança para barrar PEC da imunidade. O deputado federal Kim Kataguir, do DEM de São Paulo, vai entrar com o mandado de segurança nesta quinta-feira, dia 25, para interromper a tramitação à proposta de amenda à Constituição, que amplia a imunidade parlamentar, argumentando que o texto fere o princípio de inafastabilidade da justiça. Segundo a coluna do painel da Folha, Kataguir argumenta que o dispositivo violaria o direito de um cidadão comum, possessar um deputado federal ou um senador que cometer esse crime contra a honra na tribuna, por exemplo. Dessa forma, se um parlamentar quiser alguma ofensa ou falsa imputação de crime, a única promissão prevista na TEC seria a responsabilização perante o Conselho de Ética, impedindo o cidadão de possessar o congresista por danos morais ou calúnia de formação. Ainda no segundo painel, o ex-mandado de segurança pede a interrupção da tramitação da TEC, até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a constitucionalidade do dispositivo. Câmara aprovou a admissibilidade da TEC. Na noite desta quarta-feira de 24, a Câmara confirmou a admissibilidade da proposta, com 304 votos a favor, 154 contra e 2 abstenções. Foi uma etapa prévia à votação dos termos do texto, que ainda precisa ser aprovado em dois pontos, com no mínimo 308 votos em cada etapa, antes de ser enviado ao Senado. O texto da PEC da blindagem foi construído por determinação presente da Câmara Arthur Lira, do Projecista de Alagoas. De acordo com a proposta, só será permitida a aplicação de medidas cautelares contra deputados e senadores, como o uso de torno de lei eletrônica, após decisão da maioria do Plenário Supremo. Até análise de materiais apreendidos em operações policiais no Congresso, ou nas residências parlamentares, demandará o crivo do Plenário da Corte. Deputados e queixam de mandados de busca e apreensão, expedidos por juízes de primeira instância. A seguir, as notícias das colunas FEC, Futebol Esporte Companhia e Gazec. E ainda, as notícias das colunas no T-Zap, Destaque Bizarro e a última do J-A-R. O canal André Maninho volta já já. Não saia daí não, hein. Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Maninho. Um canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Maninho. Simples assim. Tá todo mundo no Mac. E todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero o Big Mac com molho extra e piquins extra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? E aí, cara? O que você tá fazendo? Mágica? Mágica é ganhar dinheiro comprando. Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalu. Você compra e parte do valor volta pra você. Baixe agora e aproveite. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas. Especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da Educação Básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos. Na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br.mec. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Ô meu consagrado, quer um lanche nível Fanta? Então abra a geladeira, golinho de Fanta, aí. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do estado do Rio de Janeiro. 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 Após acertar a venda do Zagueiro Canu para o São Paulo na última terça-feira, o Botafogo voltou atrás e recusou a oferta pelo Defensor. A negociação renderia 3 milhões e meio de reais aos cofres alvinegros por 50% dos direitos econômicos do Defensor. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL. A oferta do São Paulo a Botafogo foi de 5 milhões de reais com 30% deste valor destinado a abater uma antiga dívida do Glorioso com o Clube Paulista referente à contratação do atacante Henrique Almeida em 2013. No entanto, a diretoria não se satisfez em não receber tudo o pagamento de dinheiro e desistiu da negociação. Ainda não está descartada uma nova oferta do São Paulo por Canu. O Defensor, um dos poucos que se sobrou na péssima rodada do Botafogo, vê com bons olhos a chance de continuar jogando a Série A. Para o Botafogo, a negociação também seria interessante, já que o Clube manteria 30% do Atlético e o São Paulo seria uma vitrine maior para negociá-lo no futuro. Fred elogia Roger Machado e projeta Fluminense na fase de grupos da Libertadores. Chave de ouro. Ídolo da torcida Tricolor concedeu a coletiva nesta quarta-feira. Terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, o atacante Fred, concedeu a entrevista coletiva nesta quarta-feira. O ídolo do Tricolor, que tem 37 anos, falou sobre o Roger Machado, oficializado pelo Clube Caioca como novo treinador para a próxima temporada. O veterano elogiou o comandante, com quem trabalhou no Atlético Mineiro. É um treinador muito preparado. Peguei uma pré-temporada com o Roger no Atlético Mineiro. Todos os jogadores elogiaram o trabalho dele na época. Conseguiu implantar o conceito de jogo dele. Deu resultado em campo. Temos que buscar de todo jeito essa vitória e com a combinação de resultados nos possibilitaria ir de ato a Libertadores. Seria muito importante termos nosso tempo com a Comissão Nova. Eu participo de uma geração que vê o time de Guerreiros e acho que esse ano nós queremos uma identificação de um time comprometido para jogar e defender, afirmou. De volta ao Fluminense, após quatro anos no futebol mineiro, Fred participou da campanha que recolocou o Tricolor em uma Libertadores após oito anos de fora. O jogador ressaltou a importância de fechar a temporada com a classificação direta para a fase de grupo da competição sul-americana. Muito feliz com tudo o que aconteceu com o Fluminense. Conseguimos surpreender a todos. A forma que falavam da nossa equipe no início serviu para nos fortalecer, para a gente tirar a lição. Criamos um estilo de trabalhar, de levar para os jogos e tudo deu certo. Estou muito feliz. Tem mais um jogo, uma grande final. Vamos fazer de tudo para fechar com chave de ouro, afirmou. O centro avançado, no entanto, pregou respeito ao Fortaleza, adversário da equipe caioca no próximo jogo. Realizei um sonho. Já dormi de novo e tenho um novo sonho. Espero acordar amanhã às onze e meia da noite e levar o Fluminense direto para a fase de grupo dessa Libertadores. Vamos tentar ser o mais atual possível para não ter pressão e continuar fazendo o que temos feito, que é agredir o adversário e marcar muito. O Fortaleza tem muita qualidade. Espero poder vibrar com um grande feito. Médico diz que Tiger Woods teve fraturas expostas e está consciente após cirurgia. Segundo o chefe de Los Angeles, o jogador estava dirigindo em alta velocidade no momento do acidente. O maior campeão da história do golfe mundial, o americano Tiger Woods, está consciente e se recupera bem depois de ser operado para reparar. Lesões sofridas em um grave acidente automobilístico na terça-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o Hospital Harbour e o CLA Medical Center, o golfista teve lesões expostas em duas partes da perna direita, além de lesões dos ossos e do pé. Agradecemos a todos pelo apoio, mensagens e esmagadoras durante este momento difícil, informou um comunicado oficial nas redes sociais da atleta, que foi divulgado no final da noite desta terça-feira. Como relatou anteriormente, Tiger se envolveu em um acidente de carro esta manhã na Califórnia. Ele foi submetido a um longo procedimento cirúrgico na perna e torronzeiro de direito inferior depois de ser levado para o hospital. Ainda na nota divulgada nas redes sociais de Tiger Woods, um relatório médico assinado por Anish Mahajan, diretor-geral do Harbour e o CLA Medical Center, explicou os detalhes dos procedimentos pelo qual o jogador passou nesta terça-feira. O Sr. Woods sofreu lesões ortopédicas, significativas na extremidade inferior à direita. Foram tratados durante uma cirurgia de emergência por especialistas do Harbour e o CLA Medical Center e trauma ortopédico. As fraturas expostas como inutivas, que afetam as porções superior e inferior da tíbia e dos ossos da fíbula, foram estabilizadas pela inserção de uma haste na tíbia. Lesões adicionais nos ossos do pé e torronzeiro foram estabilizadas por uma combinação de parafusos e pinos. O trauma no músculo e tecido mole da perna exigia a liberação cirúrgica da cobertura dos músculos para aliviar a pressão devido ao inchaço, diz. Alta velocidade Alex Villanueva, chefe de Los Angeles, afirmou nesta terça-feira que o golfeista Tiger Woods estava dirigindo em alta velocidade nesta terça-feira quando sofreu um acidente de carro em uma rodovia próxima de Los Angeles, na Califórnia. Segundo o policial, exames apontaram que um norte-americano de 45 anos, que sofreu graves lesões das pernas, não estava sob efeito de bebida alcoólica e de nenhuma droga. Ele não corre risco de morte. Segundo as autoridades, o carro de Tiger Woods bateu em um canteiro central, atravessou duas pistas na direção contrária, capturou as vezes e acabou de lado em uma ribancê. A sobre-estrela do golfe teve seis de jada de dentro do carro pelo parabriso. Mas estava consciente e chegou a falar com os bombeiros. Uma ambulância se levou até o hospital, onde foi submetido a uma cirurgia. Os airbags dispararam. O interior do carro permaneceu basicamente intacto, o que segundo o policial Villanueva, salvou a sua vida. A frente do veículo ficou destruída. Tiger Woods sofreu um acidente de carro esta manhã na Califórnia. Sofreu múltiplas lesões nas pernas e foi submetido a uma cirurgia de seu empresário, Mark Steinbach. A estrada de duas pistas utilizada por Lewis tem curvas através do subúrbio de luxo de Los Angeles e o lado norte no qual o golfe se estava dirigindo desce abruptamente o suficiente para que os sinais avisem os caminhões para usar marchas mais baixas. O limite de velocidade é 70 km por hora. Lewis esteve em Los Angeles no fim de semana como anfitrião do torneio no Riviera Country Club, onde entregou o toféu ao vencedor no domingo. Ele deveria passar a segunda e a terça-feira sumando com a Discovery Golf TV com quem tem contrato. Tiger Woods vinha se recuperando de uma cirurgia nas costas realizada em 23 de dezembro. Foi sua quinta cirurgia no local e a primeira desde que sua coluna vertebral foi fundida em abril de 2017 que lhe permitiu encerrar um retorno notável ou melhor, encenar um retorno notável em 2019. Ele é destaque do golf desde 1997 quando tinha 21 anos. De saída, Wellington Silva guardava aval ou melhor, aguarda aval de governo japonês para deixar o Fluminense. Jogador de 28 anos segue treinando no clube carioca. O atacante Wellington Silva de 28 anos segue treinando no Fluminense apesar de não ter sido utilizado por Marcão nos últimos jogos. Acertado com o Gambo Saka do Japão o jogador ainda não foi liberado pelo Tricolor devido a uma decisão do governo japonês. As informações são do portal Nesplu. Segundo o site a restrição de viagens partida no Brasil para o Japão que iria até o dia 15 de fevereiro foi estendida por mais tempo. Dessa forma o jogador não pôde viajar para acertar definitivamente sua transferência. O contrato de Wellington com o Fluminense vai até o meio do ano porém por conta de algumas dívidas que o Tricolor tem com o atacante ele seria liberado sem cursos antes do término do seu vínculo. O volante Doge ex-fluminense que já foi anunciado oficialmente pelo Cachiro Arreissor do Japão também está na mesma situação. Segue no Brasil pelo mesmo motivo. Titulado Fluminense em boa parte da temporada Wellington Silva iria encerrar sua terceira passagem pelo Tricolor. Na atual temporada o jogador entrou em campo em 35 partidas e fez 6 gols. Ronaldinho Gaúcho se manifesta após a morte da mãe em inspiração de força e alegria. Dona Miguelina foi vítima da Covid-19. Três dias depois do falecimento de sua mãe Dona Miguelina Ronaldinho Gaúcho se manifestou pela primeira vez na noite de terça-feira. O ex-jogador utilizou suas redes sociais para se pronunciar e emitiu um breve comunicado para agradecer as mensagens que está recebendo nos últimos dias pela morte da pessoa que é a sua maior inspiração. Eu e minha família agradecemos a todos vocês o carinho e apoio que estamos recebendo neste momento tão difícil. Minha mãe foi inspiração de força e alegria para todos que a conhecer e vai continuar exercendo sua luz e os nossos dias para sempre. Com a garra que ela nos ensinou vamos continuar a nossa caminhada. Obrigado, público. Dona Miguelina tinha 71 anos e foi mais uma vítima do novo Chorana Parra. Ela estava internada em Porto Alegre em tratamento contra a doença desde dezembro de 2020 mas não resistiu às complicações. Seu corpo foi sepultado no último domingo em uma cerimônia reservada para a família e amigos. Ronaldinho Gaúcho havia comunicado a internação da sua mãe em função da Covid-19 em publicação no Twitter em 21 de dezembro e chegou a pedir orações aos fãs. Que os amigos? Minha mãe está com o Covid-19 e estamos na luta para que ela se repere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações as energias positivas e o carinho de sempre. Força, mãe! escreveu na época. Dona Miguelina passou por um grave problema de saúde quando o filho defendia o Atlético Mineiro mas conseguiu superá-lo. Em 2012 ela tratava um câncer e recebeu a solidariedade dos torcedores do clube e um banho com uma mensagem de apoio e fé e contava com uma foto dela ao lado de Ronaldinho Gaúcho que foi lançada ao céu através de balões antes de confronto com o Grêmio. A ação emocionou Ronaldinho Gaúcho e foi assentado algumas vezes por ele em declarações públicas. No ano seguinte o cara que revelou que sua mãe havia superado o câncer e antes do primeiro jogo na final do campeonato mineiro contra o Cruzeiro ela entrou no gramado do estágio de independência ao lado do filho e trajada com a camisa do clube sendo saudada pelos torcedores. Apto para encarar o São Paulo Rodrigo Caio exalta a torcida do Flamengo energia maravilhosa. O jogador não deverá ser problema para a partida do meu envio. O zagueiro Rodrigo Caio que foi ausência no treino do Flamengo na última terça-feira apareceu cedo na manhã desta quarta-feira para conceder entrevista coletiva ao Ninho do Ubu. O defensor que não deverá ser problema para o jogo contra o São Paulo fez questão de exaltar a torcida do Rubro Negro na véspera do duelo que pode selar mais um título dele com a camisa do clube Caioca. Desde quando chegar ao Flamengo consigo sentir a vibração e a energia maravilhosa que é a torcida do Flamengo. A gente fica muito feliz e motivado quando temos essa forma de apoio. A gente espera que a gente possa transmitir toda essa energia positiva para dentro de campo como foi contra o Internacional. A gente espera que contra o São Paulo a gente consiga da mesma forma. Sabemos as dificuldades do jogo. O São Paulo é uma grande equipe mas eu não tenho dúvida de que estão estropalhados e de que vamos conseguir o objetivo final. Sobre a conclusão que sofreu na partida contra o Internacional o defensor afirmou que não deverá ser problema para o Rogério Senne na partida da próxima quinta-feira contra o Clube Paulista. Tive uma pancada bem forte na área do Torronzelo mas estou bem. Ontem na quarta-feira acabei não indo para campo para continuar fazendo trabalho de recuperação mas já estou apto para treinar e jogar. O mais importante é que a gente esteja bem focado que possamos nos preparar muito e que amanhã estejamos em grande dia. revelou. Revelou que o São Paulo o Rodrigo Caio chegou ao Flamengo desprestigiado após um momento ruim no Clube Paulista. O jogador falou sobre o reencontro contra o Colô e disse ter gratidão à equipe do Mambi pelo que viveu lá. Tenho gratidão mas hoje eu vi essa camisa do Flamengo é um orgulho imenso uma satisfação em poder representar essas coisas. Para mim é gratificante espero que possamos fazer o nosso melhor fazer um grande jogo para que a gente consiga mais uma vez o título brasileiro. Vanderlei Luxemburgo deixar o comando do Vasco ao fim do Brasileirão. O treinador chegou a um acordo nesta quarta-feira para deixar o Climaltino. Vanderlei Luxemburgo está de saída do Vasco após uma reunião nesta quarta-feira a diretoria do Clube Caioca optou pela saída do experiente treinador que faz a sua despedida do clube na próxima quinta-feira contra o Goiás em São Januário jogo que deverá ser lá o quarto e o abaixamento do Climaltino. A presença no banco de reservas na partida de quinta foi confirmada por Vanderlei em sua conta no Instagram. Em vídeo que será publicado em breve na Vasco TV ele agradeceu para a torcida pelo apoio recebido durante o trabalho para tentar livrar o Vasco da queda. Esta foi a segunda passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Vasco. No entanto desta vez o treinador não conseguiu o mesmo sucesso de 2019. Desta vez são 12 jogos com apenas duas vitórias 5 derrotas e 4 empates. Apesar de ter chance matemática de permanecer na C&A a queda do Vasco para a segunda divisão é iminente. O Cruz Maltino precisa tirar um saldo de 12 gols na última rodada que ainda torcer para o Bahia ser derrotado. é melhor passar uma agulha é mais fácil uma agulha ou melhor é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o Vasco conseguisse um milagre. Vai ver. pai dos goleiros Alisson e Muriel morre após desaparecer em barragem. Corpo do homem de 57 anos foi encontrado na noite desta quarta-feira de 24 de fevereiro. José Becker pai dos goleiros Alisson da seleção brasileira e do Liverpool e Muriel do Fluminense de 57 anos morreu nesta quinta-feira de 24 de fevereiro. O homem foi encontrado sem vida após desaparecer em uma barragem em Lavras do Sul a mais de 300 km de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada ao portal UAL e ao assessoria de Alisson. O pai dos jogadores estava dado como desaparecido após o corpo de bombeiros de Caçapava do Sul ser chamado ao local para ajudar nas buscas pelo homem ainda às 5 horas da tarde desta quinta. A barragem fica dentro da propriedade de José. O corpo do homem foi encontrado por volta às 11 horas da noite. Pelo Twitter o time de futebol fluminense lamentou a morte de José. O Fluminense Futebol Clube lamenta profundamente o desaparecimento de José Gustinho Becker, pais dos goleiros Muriel e Alisson desejamos toda a força aos amigos e familiares. No último dia dos pais, Alisson compartilhou uma foto ao lado de José com a legenda Feliz Dia dos Pais meu velho. Obrigado pelos ensinamentos. Te amo. beijo João Luiz é o quinto líder do BB21 Quem ganhou a prova do líder foi João Luiz Depois de duas rodadas, o Mineiro disputou a última rodada com Camila de Lucas Sua dupla na competição João é o líder, pode colocar o colar na liderança Onde seu Thiago Leifert ao final da disputa A dinâmica da prova é a seguinte Divididas em duplas, os brothers precisavam acertar um alvo dividido em cores com diferentes pontuações A cada rodada, os participantes sorteavam elementos da fórmula e apresentavam essas cores Caso a dupla acertasse a cor correspondente ao elemento sorteado, marcava 100 pontos E se acertasse outra faixa de cor, marcava a quantidade de pontos correspondente a essa faixa Confia com a... Como diria a youtuber Dripais e Instagram também, a influência da Dripais É treta, colegas, é treta Treta no BB21 Caio e Gilberto batem boca e o clima fica tenso na casa Tudo por conta de um comentário sobre perda de estalecas O clima pesou entre Caio e Gilberto na noite desta quarta-feira no BB21 da TV Globo Tudo começou durante uma conversa na cozinha em que os participantes falavam sobre o teu espírito coletivo na competição E relembram algumas situações em que perderam estalecas Na ocasião, Gilberto comentou Eu concordo que tem que pensar em um grupo, analisar as coisas Mas é pensar em um grupo com justiça, porque senão fica desproporcional Filque não entendeu a declaração do Pernambucano Ele se explicou Aqui estão as estalecas Caio lembrou uma situação em que o doutor Aninho em Economia perdeu 500 estalecas E o Gil ficou furioso Foi outra situação Ao notar a irritação dele, o fazendeiro pediu Se você quiser falar comigo, vamos falar em um tom normal Vamos falar em um tom normal Irritado, Gil deixou o local E foi até o quarto cordão Lá ele desabafou com o nome mesmo Cada um tem uma dificuldade Jogar os meus surfos em um negócio de estalecas Que não tem nada a ver Para mim é muito baixo Colocar os meus surfos em um negócio de estalecas é podre Isso é podre Não tem nada a ver Ele sabe que toca em mim É um negócio muito fundo É muito podre Mas Deus é justo Disse Pernambucano Que continuou Queijo na minha cara Que eu tenho dificuldade de me controlar As brigas de confusões Porque ele jogou na minha cara Pesado Pesado Mas tudo bem Aqui dentro é assim mesmo As pessoas só massacram Só faz massacrar no seu ponto fraco Mas não tem nada não Vivendo e aprendendo A psicóloga tentou acalmá-lo Calma Só te peço para você ficar bem, pai Não perder o foco hoje na prova Disse Gil voltou a lamentar Massacrar o ponto fraco da pessoa é cruel demais, viu Não posso falar mais nada aqui dentro Porque tudo que eu falar Vai ser usado contra mim no criminal Juliette que entrou no cômodo Durante a conversa Alertou o amigo Gil Não é sobre isso Você tem sua razão Não misture as coisas Se você quiser Estiver calmo Me pergunte Pouco tempo depois Caio chegou ao quarto cordel E pediu perdão ao doutor Ando em economia Deixa eu só te falar uma coisa Eu não falei para te irritar Não foi de maldade Gil desabafou Falaste um negócio desse? Qual necessidade de falar disso? O Goiânio então pediu Não precisa ficar nervoso não Falar meu descontrole me deixa muito mais descontrolado Você poderia ter usado as coisas Comentou Fernando Cano O fazendeiro explicou seu ponto de vista Gilberto questionou sobre o fato dele ter citado Fiuk O fato dele ter citado Fiuk na discussão O Caio comentou que usou o cantor como exemplo E recuou Ao ouvir as palavras do brother Ô Gil Você está jogando muito pesado Você tem muita maldade E está achando que eu tenho também Ao ouvir isso Gilberto avisa que não tem maldade E volta a insistir no questionamento sobre o Fiuk O Goiânio se defendeu Na minha boca você não põe palavras não Com todo respeito Nessa hora o Fernando Cano pede para ele falar exatamente como falou com o ator Caio repete sua fala E explica seu ponto de vista Foi ele que perguntou Não fui eu quem falei Você não está escutando as coisas Então eu estou surdo Concluiu o Gil Caio se justificou Eu estou falando que você não está prestando atenção Não que você está surdo Eu estou ao seu lado Desde o começo do jogo Depois de explicar o que falou Mas se o Paul Brother O fazendeiro destacou Eu não falei com maldade E se foi Eu já estou aqui Não é nem pedindo desculpa Eu estou te pedindo perdão Eu já te pedi desculpa Se quiser acreditar Bem Eu não falei com maldade Eu não sou assim Eu só acho que já te dei prova demais aqui dentro Que sempre estive do seu lado Que eu estou do seu lado Que eu gosto de você E que você é um parceirão meu aqui dentro Finalizou o goiano Ex-namorada Defende Arthur E é comparada a Carla Dias Crossiteiro tem acusado de ser abusador Por brincadeira de punho sexual Que fez com a atriz Emily Belondes Emily Belondes De 18 anos Ex-namorada de Arthur De 26 Usou as redes sociais Para defender o ex-namorado Que tem sido acusado de abusador Por internautas Por conta das brigadeiras Com o insexual Que tem feito com Carla Dias Com quem vive um romance No BB21 A ex-namorada de Arthur Defendeu o Crossiteiro Em uma série de vídeos Que foram postados Em perfil de fãs do rapaz Para quem não sabe O Arthur Piccolo Meu ex-namorado Está participando do BB21 E tem muita gente Ficando ele Falando que ele é abusador Já estava acompanhando tudo E querendo me pronunciar Mas fiquei meio assim Aí a família dele Entrou em contato comigo E pediu para eu falar Sobre a minha relação com ele E gente Ele nunca foi um abusador Foi uma brincadeira Que ele fez com a Carla Dentro da casa E ela também Estava brincando com ele E tem várias pessoas Chamando ele De várias coisas horríveis E por ele Independente de a gente Do determinado Foi um termo super de boa Tanto para mim Quanto para ele Sinto carinho gigante Por ele Torço muito por ele Aqui fora Sempre me tratou Com muito respeito Por isso estou fazendo Essas histórias Afirmando Nos comentários Muitos internautas Afirmaram que Emily e Carla São parecidas E que esse deve ser O tipo de Arthur Após a rejeição Record de Carl Conká Artistas pedem Mais amor Fora do jogo Cantor foi eliminado Com 99,17% Dos votos Na noite de terça-feira Uma selfie Da Carl Conká Foi publicada No perfil do Instagram Do Big Brother Brasil Logo após a eliminação Da Grapper Com o maior índice De rejeição da história A legenda diz Cheguei Brasil Não me cancele E traz um emoji De risada Nos comentários Um isso já vai tarde Com mais amor Por favor O público Mandou recados Já está cancelado Já está cancelada Enquanto outra parte Deseja evolução E sorte Para a artista O jogo da Carol Acabou Quando ela Saiu pela porta da casa A vida continua É difícil Para os que vivem Que tudo isso A escorra Isso já está Billie A população Aliás Aliás a Roberta Trabalha Trabalha Na TV Cultura No programa Culturalismo Que é Aos sábados O programa inédito É aos sábados Tá gente Às seis horas da tarde Na TV Cultura Vieram me perguntar se eu continuaria levando a Carol no meu programa E a resposta é sim Se ela tiver um trabalho dentro do que pensa na minha curadoria, ela vai sim Acho questionável as pessoas aqui fora cancelarem shows e trabalhos Porque ela fez isso ou aquilo num reality competitivo, declarou A cantora Anitta também já havia condenado o enxamento na internet que a Carol estava sofrendo E até mesmo o Lucas Penteado, que foi um dos participantes que se desentendeu com a Rapper Já deixou a casa por desistência e se manifestou contra o cancelamento O BB é um jogo, é diferente, é em outra dimensão Não deseja a ninguém o ódio e a violência Quem repudia o que eu vivi deve agir diferente Deseja a Carol o acolhimento da família e de quem a ama E deseja ainda mais aprendizado e recomeço Todo mundo merece recomeçar, declarou o ator A Carol com K bate recorde inacreditável de rejeição E é eliminada com 99,17% dos votos Rapper levou a pior na disputa com Gil e Arthur na noite desta terça-feira A Rapper levou a pior na disputa com Gil e Arthur E foi a quarta eliminada do programa Carol superou inclusive Nebo Dick, que era seu aliado no reality show E deixou a atração com 98,76% dos votos Gilberto recebeu apenas 0,29% dos votos E Arthur ficou com 0,54% dos votos Em seu discurso, Thiago Leifert falou sobre os jogadores Serem ou não serem eles mesmos dentro do programa Quanto mais tempo eu passo com vocês, mais eu fico em dúvida Sua vida aqui fora é um jogo eliminatório? Você está sendo você em uma situação muito específica Por isso que a gente fala que o BBB é um jogo Você acha que você está sendo você mesmo, mas não é exatamente isso É um jogo, e é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo Por causa do jogo, o estilo de jogo que você escolheu aí dentro De combate, ao mesmo tempo que você feriu Você se feriu Quando você entra, você entra para tombar do seu apresentador Enquanto o carro deixava casa Seus colegas de confinamento fizeram uma homenagem Encantar um dos seus grandes sucessos Já que é para tombar Tombei Bang, bang Já que é para tombar Tombei Entuaram os participantes Exclusivo de O Dia Coluna da Fábio Oliveira Paulo Tomás Abre queixa crime contra a Glória Teres Ela e o marido Sérgio Peixoto Fizemos um boletim de ocorrência Contra a autora pelos crimes de ameaças e difamação Por causa da filha mais nova do casal Não, cara do entorno Você não leu errado A Paulo Tomás, que foi condenado e cumpriu pena Pelo assassinato da atriz Daniela Pérez Filha da Glória Pérez Abriu uma queixa crime contra a autora da TV Globo Tudo começou com 1 Quando Glória, no Facebook Respondeu alguns comentários de seus seguidores Sobre o fato de Paulo estar investindo na carreira artística De sua filha mais nova Em uma de suas falas Glória afirmou que essa criminosa não tem limites Não preservou o filho que tinha na barriga Quando se fez assassino E não preserva a filha de um meio artístico Onde estaria sempre como referência Ser filho com assassino Escreveu a autora Paulo Tomás, que atualmente ouve sobrenome Peixoto E o marido dela, Sérgio Peixoto Abriram um boletim de ocorrência Contra a Glória e alguns dos seguidores da autora Na delegacia da criança e do adolescente Vítima no centro do Rio Teus crimes de ameaça e difamação No depoimento, o casal cita algumas ameaças Dos seguidores de Glória como Vai Glória, agora manda matar a filha dela E É bom ela colocar a filha assim Quem sabe acontece o mesmo E alguém tira a vida da filha dela Da mesma forma Aqui se faz, aqui se paga Glória Peixoto já foi intimada depois Mas em seu lugar enviou seu advogado Para se entregar a denúncia Alguns dos seguidores da autora Responsáveis pelas ameaças citadas no boletim de ocorrência Também podem ser intimados Até o momento, o inquérito segue em fase de diligências E ainda não viu o processo Bom, antes de ir para o intervalo O resultado Você vai saber na edição de sábado JA Tá Na edição de sábado e de domingo Tá gente A seguir As notícias das colunas No WhatsApp Que Destaque bizarro E a última do JA O jornal André vai em volta Já já Não saia daí não Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui no canal André Moe O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Moe Sim diz assim Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala Tem Tem móveis de madeira Tem Bateria de construção Tem Decorar sua sala Também Tem preço como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita Os limites de velocidade Do outro Diminui as chances De um acidente De um lado Você não mistura bebida e direção Do outro Você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância Do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito Só existe um lado certo O lado do respeito E da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana É um dos maiores grupos Do Amém E aquela história Que tu tinha morrido Hein? Foram fake news Meu amor Já tem plano de assistência Funeral Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar Um agora Até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios Em vida também Olha só O melhor plano Sem limite de idade Três mil reais De indenização Em morte natural E trinta mil Em morte acidental Sorteio de trinta mil Pela Loteria Federal Todo mês Assistência inventária E auxílio cesta básica Por seis meses Clube de vantagens Pra consultas Exames Bem-estar E muito mais Amém Liga logo E faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana Só tem uma Com você sempre Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Existem duas maneiras De encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Bem, voltei E agora com as notícias Desmentidas para você Multa para quem não usar máscara dentro do carro Será a verdade? É verdade que o Detranha e a Polícia Militar Vão multar com 128 reais Quem estiver dirigindo sem máscara? O texto foi amplamente compartilhado em grupos do WhatsApp Na segunda quinzena de Fevereiro de 2021 De acordo com o Detranha e o Detranha e a Polícia Militar começaram a multar os motoristas Se não estiverem usando máscara dentro do carro E o valor da multa seria de 128 reais Será que isso é verdade? Dirigir sem máscara passou a ser considerada uma infração de trânsito a partir de 23 de fevereiro de 2021 Verdade ou mentira? Detranha de vários estados, entre eles o Ceará, emitiram uma nota explicando que não há multa para quem dirigir sem máscara Ao jornal Diário do Nordeste, a entidade informou que o valor citado pela mensagem compartilhada em infração referida de dirigir sem uso de itens de segurança, por exemplo Sequer estão previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro A informação que circulou através do WhatsApp também foi admitida pelo Detranha de Pernambuco, por exemplo Cada estado tem decreto diferente para o uso de máscaras em espaços públicos e provados Mas não há nenhuma punição para os motoristas que não estiverem com máscara voante A Lei Federal sobre o assunto não fala nada sobre a sua utilização em veículos particulares Em São Paulo, há um decreto estadual que torna obrigatório o uso de máscaras faciais E, igualmente, a Lei Federal não tem nada a respeito de veículos que não sejam profissionais da saúde em exercício Conclusão? Dirigir sem máscara não gera multa e pontos na carteira Notícia falsa Foto mostra uma mão de um radiologista destruída por raio-x Será a verdade? Imagem mostra uma mão com dedos machucados e texto que a acompanha Afirma que ela era de um operador de máquinas de raio-x dos anos 1900 Será a verdade? A foto se espalhou nas redes sociais em julho de 2020 Primeiramente em italiano E voltou a ser compartilhada novamente na segunda quinzena de fevereiro de 2021 Nela podemos ver uma mão com dedos machucados E o texto que a acompanha Afirma se tratar de um registro de um técnico que operava uma máquina de raio-x por anos em um hospital E que ele teria sofrido com radiação após testar a máquina todo dia antes do expediente Verdade ou mentira? A imagem é real No entanto, a história por trás dela é um tanto controversa Segundo arquivos da biblioteca Wellcome A foto seria mesmo da mão de um técnico de raio-x mutilada por Dermatite Após trabalho habitual com aparelhos de raio-x no Royal London Hospital Só que o próprio Wellcome, como reconhece que tem poucas informações sobre a origem Da fotografia e que estima se tratar de uma imagem tirada nos anos 1900 Nossas buscas trouxeram mais detalhes a respeito dessa fotografia Que, ao que tudo indica, foi tirada da mão de Clarence Madison Daly Um soprador de vidro que se tornou um dos assistentes do inventor e empresário Thomas Edison Clarence auxiliou Edison em vários testes com os raio-x usando sua própria mão como cobalha E como a equipe ainda não estava ciente dos perigos do rádio e do Polônia Não havia muito cuidado do manuseio desses materiais E a quantidade de radiação pela qual Clarence Daly foi exposta foi enorme Em 1902, Clarence perdeu quatro dedos da mão esquerda E úlceras começaram a se formar em seu rosto e outras partes do seu corpo Ele acreditava que quando descansasse as filhas saíam e ele se recuperaria Mas isso se mostrou ineficaz Mesmo após seu braço espelho ter sido amputado, ele continuou trabalhando usando a mão direita Clarence Madison Daly foi o primeiro cientista a morrer de radiação em 1904, aos 39 anos Oito anos depois de ter sido exposta pela primeira vez à radiação Thomas Edison também teve um olho e parte do rosto ferido pela radiação E disse nunca mais mexer com experimentos que envolvessem o uso de raio-x Conclusão A fotografia de uma mão ferida mostra os efeitos da radiação de raio-x E tudo indica se tratar de um membro de Clarence Madison Daly Um dos assistentes de Thomas Edison, que morreu em 1904 Após ser exposto e repetidas vezes a enormes quantidades de radiação Lançamento da Barbie Aborto No novo normal Ou melhor A Mattel lançou a Barbie Aborto para incentivar as meninas a matar bebês Fotos mostram o novo lançamento da linha de bonecas Barbie com a temática abortista Com o objetivo de incentivar as meninas a abortar desde cedo As imagens surgiram nas redes sociais na segunda quinzena de fevereiro de 2021 E mostram versões da boneca Barbie grávida ao lado de bebês com tesouros em suas cabeças O texto que acompanha as fotos afirma que se trata do lançamento de uma nova linha de boneca É chamada Barbie Aborto E que a intenção da empresa seria a de incentivar as crianças desde cedo a matar seus bebês Será que essa história é verdadeira ou falsa? Lançamento da Barbie Aborto No novo normal, meninas serão incentivadas a matar bebês Percebem o tamanho do abismo? Verdade ou mentira? Apesar as imagens ficarem famosas na web brasileira em fevereiro de 2021 Trata-se de um assunto de 2013 Quando a Mattel, fabricante da boneca Barbie Teve de ver a público para esclarecer que nunca criou uma linha de bonecas chamada Barbie Aborto Quanto às bonecas, elas surgiram alguns meses depois A origem das imagens Na verdade, essas bonecas que aparecem na colagem de fósforos compartilhados em fevereiro de 2021 Foram criadas por um artista de rua norte-americano conhecido como Sabo em 2014 Em seu site, Sabo explicou e criou a peça para satisfaz com a senhora Wendy Davis A advogada Wendy Davis é uma política que ficou conhecida, dentre outras coisas Por ser a favor de leis que apoiem abortos ou qualquer fase da gestação Ela foi candidata a governadora do Texas em 2014 E por ser loira, ganhou o apelido de Barbie do Aborto Este assunto já foi desmentido em outros idiomas Como no espanhol Maldita.es Ou Maldita.es Em setembro de 2020 E no Africa Czech Em maio de 2019 Em inglês Outras versões falsas da Barbie Esta não foi a única vez que alguém usa as bonecas Barbie para se expressar artisticamente Em abril de 2017 Fotos de uma suposta Barbie em Anjá Se espalhou nas redes Esclarecemos na ocasião que essas bonecas faziam parte de uma exposição Chamada Poo and Marianella Que é a religião plástica Criada em 2014 pelos artistas argentinos Emiliano Poo Paulini E Mariana Bom, melhor Marianella Pirelli Ano antes, em 2013 Desmentimos no Infarsas Uma história amplamente compartilhada Que afirmava que a Mattel Estaria lançando versões transexuais da Barbie As fotos que se espalharam na época Eram, na verdade, parte de uma exposição de arte Que ocorreu em maio de 2010 Conclusão A história afirmando que a Mattel lançou ou ia lançar a Barbie a Borco É falsa As imagens são de uma obra feita por um artista de rua norte-americano de 2014 Como uma sátia a uma candidata ao governo do Texas Americanos simulam o próprio sequestro para não ir trabalhar O morador do Arizona nos Estados Unidos ensinou o seu próprio sequestro para não ir ao trabalho Disseram autoridades locais nesta semana Brandon Saules, de 19 anos Foi encontrado com as mãos amarradas nas costas Com um cinto e uma bandana na boca Aberto de uma torre de água no início deste mês Em Cullet Informou a reportagem do New York Post O jovem afirmou que os sequestradores Sabiam de uma grande quantidade de dinheiro Que o pai dele tinha escondido fora da cidade O americano Disse a investigadores que dois homens mascarados o sequestraram Bateram na sua cabeça e o deixaram inconsciente Brandon Alegou ter sido deixado no local onde foi encontrado pelos agentes Porém A investigação e a análise de câmeras de segurança Não encontraram qualquer evidência de sequestro Impressionado O jovem confessou a polícia ter inventado a história para tirar uma folga Brandon Foi preso no dia 17 de fevereiro Acusado de falsa comunicação de crime Por causa do episódio Ele também foi desligado da loja de pneus Na qual trabalhava Disse a afiliada da rede ABC E a última do jornal André Moinho Jornal cheio de notícias até o fim O susto Num belo dia A sogra bate a porta da casa do seu genro de maricuia O homem vai atender e fica surpreso com a visita A sogra estranha em reação do genro e pergunta Por que a minha filha não falou que eu ia passar as férias aqui com vocês? Ah, sim Falou sim Mas eu pensei que fosse só para fazer passar o meu soluço E com essa eu venho Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Moinho Em edição de quinta-feira 25 e sexta-feira 26 de fevereiro de 2021 Fica pela audiência Um beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço e até a edição de sábado 27 de fevereiro de 2021 Se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Abapá Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza Somos os filhos do grande criador Fui E aí Abençoados e abençoados E aí E aí E aí E aí E aí